Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Te querer o que vivemos não foi pouco Nem a força do mar São águas que não vão passar Solidão afoga o coração É saudade que não passa não Se a chuva não cair do céu Pra nos apagar E molhar os seus pés Vou regar na flor o doce mel Que você me dá Onde eu estiver Se a tua lágrima secar E você sorrir Louca pra me amar Vou matar a sede com amor E te saciar Pra não mais chorar Me deixa navegar de novo no seu corpo Deslizar em você Só faço tanto te querer O que vivemos não foi pouco Nem a força do mar São águas que não vão passar Solidão afoga o coração É saudade que não passa não Se a chuva não cair do céu Pra nos apagar E morar os seus pés Vou regar na flor o doce mel Que você me dá Que você me dá Onde eu estiver Se a tua lágrima secar E você sorrir Louca pra me amar Vou matar a sede com amor E te saciar Pra não mais chorar Obrigado, gente Muito obrigado Obrigado